bom dia galera beleza todo mundo bom aí onde você está no brasil no mundo então moçada hoje eu vou estar aqui né hoje vai aguardando a mulher saiu para a rua né fazer compra e eu vou estar fazendo as coisas aqui não ai tá me ajudando vou dar uma lavada naquele trem que tá ali sujo aqui uma bagunça eu vou estar também mostrando minha casinha aqui aí também tá me ajudando né aí e aí também tá me ajudando dizendo que ele tá muito barrendo mas já é uma coisa tá me ajudando e também vou estar mostrando vocês minha casinha onde eu moro há seis meses atrás né e aqui que eu tô vivendo né mas logo logo vou na Bahia se eu quiser vou lá na Bahia dar uma passeada mas depois vou ganhar o mundo de novo né eu vou tá mostrando aqui a casa aqui você percebeu que a casa aqui bem simples não tem armário o vamos entrar aqui não tem não tem armário não tem geladeiro não tem nada que só tem mesmo fogãozinho básico esse dia a gente comprar sabe sabe a gente perde né vai embora ninguém não vende aí fica aqui no mundo fica perdido igual já aconteceu comigo várias vezes eu comprar as coisas e sempre o dinheiro é perdido deixa e perde não bota mais de pé mas Deus quiser próximo ano eu vou daqui gostei desse lugar né e vou tá mostrando aqui minha casa bem simples não tem nada aqui nós vamos ver tá mostrando para vocês minha casinha aqui ó tá aqui meus bancos minha garrafa aí aí tá me ajudando ali tá vendo mostrar cidadinha de dia aqui ó para vocês né é um bairro chamado Amarok é verdade até o Amarok aqui na frente né na casa tá mostrando para vocês aqui minha casinha simples né mostrando aqui meu ó não tem cama né moçada é assim ó que a gente deve no mundo mas logo logo eu tô voltando para Bahia Deus quiser mas tá bom demais graças a Deus é assim que a gente deve mas tá beleza que eu quase dormindo também meio bagunçado não vou querer nem mostrar que a turma saiu logo cedo e aqui é né mas tá bom graças a Deus a gente tá aqui para trabalhar logo logo tá indo aqui tem um monte de roupa da roça que eu vou tá lavando também que a mulher saiu que até as roupas que eu trabalho que sempre faz filmagem com ela na rosa mostrando o pessoal a minha vida de trabalho né vou tá lavando ela neste ano e vou lavar um pouquinho do trem aqui mostrar para vocês também que eu posso ajudar em casa também casa também o peito tá saindo mal para você né eu também posso mudar em casa a coisa de casa também eu ajudo de casa eu lavar o trem depois eu lavar aquela que eu tô ali se a mulher demorar muito eu vou eu vou dar para a gente comida né também eu faço um sabão um pouquinho eu posso eu gosto de usar aqui é muito a gente não vou usar a mensagem da rede né aí você dá para juntar a gente também e ele molhido um pouco para poder e aqui tinha minha pequena né e a gente vai colocar a espolha aqui a amara gente não pode comprar poder comprar de você para a gente compra, mais duro, tá bom aí, essa água vai gastar água aí, a água tá cara, não pode comprar, pode, mais duro, tem que comprar uma margem, mesmo que for usada, a gente vai acabar deixando aqui, né, deixa aqui, fica perdido, porque compra, uma vez quando compra, compra bem mais barato, porque eu sou procurando comprar as coelhas, ela precisa deixar mil e tantos reais de coelho comprado no meio, pede, né, deixo lá, falo que vou voltar e depois na volta, vai lá ir passando para ajudar aí, também falo que vou voltar aí na volta, né, mas é de jeito, vida que serve, no trabalho, no trincado, tem que estar ajudando, é gratuadeiro, tem que ir na rua para isso, né, e então galera da Bahia, vocês que estão me ajudando aí, compartilha aí, compartilha aí, da Bahia, do mundo, do Brasil, compartilha aí minha luta, minha batalha, compartilha, espero que eu tenha um salto, meu amor e majestade, né, coração mesmo, que eu tenha vocês, inscreva no meu canal aí, compartilha, crie, mostra um dedãozinho para mim, né, que eu fico feliz, graças a Deus, fico muito, só tenho agradecido a vocês, que está compartilhando comigo, que está me ajudando nessa batalha aí, nesse canal aí no YouTube, né, se Deus quiser, eu vou voltar na Bahia, e sempre eu vou estar mostrando, mostrando meu trabalho, onde eu passo, mostrando meus futebolzinhos, mais da galera, vou estar mostrando meus futebolzinhos, mais da galera, minhas resenhas, minhas sinuquinhas no bar, algumas coisas que ia acontecendo, vou estar mostrando para o pessoal, no meu canal aqui, amor, mas da realidade, aqui é uma verdade, é assim, porque, é, é, é deixe, é mais verdade do que mentira, né, eu só mostro sempre mais as verdades, eu não vou passando, sempre as verdades, eu não vou passando, Raí, vai aqui, Raí, oi oi barra aqui ó tá me chute tá tá montando sempre a verdade não vou passando a minha cidade quando eu faço logo vou estar com o filho montando aqui cidade de Biafra também né tá no centro Deus quiser todo dia eu vou dar montando um vídeo novo para você todo dia todo dia quando eu for eu vou embora eu vou estar montando enquanto eu tiver enquanto eu tiver aqui vou tá voltando vou estar todo dia botando vídeo no meu canal que é o mundo mais verdade então quero que vocês compartilhem compartilhe né compartilhe muito inscreva no meu canal que é amor mais verdade coração mesmo que eu tô aqui para botar meus vídeos o que tá acontecendo comigo né é tudo que tiver acontecendo comigo não eu vou estar mostrando meu trabalho para você tá vendo meu trabalho vou tá mostrando para vocês essa panela aqui tá mesmo a minha cruzada eu vou tá enchendo ela de água aqui para amorecer mais né aí a hora que eu amorecer mais eu vou e lá o mesmo espaço aqui é meio complicado mas é assim a vida que serve vou tá lavando esse couro aqui logo e também é também cuidar um pouquinho vou deixar um pouquinho para o que eu vou e o outro daqui ó pouquinho também vou tá lavando aquela de pouco ali vocês viu aqui é de armar eu já mostrei para vocês como é que o e não é agora não gente não é agora não desde 98 eu comecei a sair pelo grupo muito novo né eu trabalho assim dejeito na costa com vinhão perdi minha mãe também muito nova né muito nova e amanhã morreu o dedo deixou nós tudo ó tudo novinho e mais 3 mas meu pai não tem de casa né mas aí eu vou prendendo cozinhar que fazer a luta lavar a roupa a roupa e travar o trem de casa e oi nessa idade e manter o mesmo risco que Deus quiser vamos nós não é você que Deus mas é assim né a batalha é duro é mas tão bom que eu já posso é você amanhecer o dia e aí eu bagunço tá tudo molhado é você manter o dia e sentir que tá acordado né saúde vivo pra pegar no batente trabalhar no tipo da pessoa é não pois é gostar é isso tô aqui e logo logo botar na Bahia né depois eu vou voltar para São Paulo de novo o plantio mano Deus quiser plantar cana vira assim vira que serve parada que não dá né parada que não dá para apanhar o fome para esses moleques com medo porque tem que criar tem que dar comida tem que dar escola né e vamos ver se não é uma coisa de ver se eu tô aqui lavando para ela já tá aqui limita também para aí tá bom mas tá bom rapaz vai dar água tá caro calor de energia tá aqui e muito tá caro o almoçado para essa casa aqui muito simples boa para morar graças a Deus para chegar na rua o barco liberado mas eu pago aqui 400 reais de aluguel 120 de energia né 120 de energia vou deixar esse trem aqui que tá meio duro aqui tem uma manjoca aqui que tá aqui dentro manjoquinha e aí vai ver mas eu tenho que tomar café sobrou já tá aqui com ela aqui e deixar aqui se enfrentar a mentira aqui para fazer eu lavar para não sei então almoçada é isso só com o que também fazer um pé de frango né pé de campo arroz o feijão que a gente tá aberto mas a vida que segue hoje eu tô vendo ela é diária né mas a vida que segue mas Deus quiser tô aí firme para todo dia tá mandando um vídeo melhor para nós para vocês para nós clique no meu canal que eu moro mais verdade ao seu ok compartilhe o máximo que você puder compartilhar inscreve no meu canal inscreve de coração mesmo que eu tô aí nessa batalha todo dia eu vou estar mostrando para vocês um vídeo beleza moçada é isso ó eu tenho chupando a mão aqui e ela veio aquele trem ali e a gente vai vou lavar a roupa da foto como eu sei que eu tava lá aí tá ali vem cá aí dá um joinha aqui então manda eles compartilhar nosso canal aí e que eu moro mais verdade aqui raiva de dané ajuda ainda passa sabor na cabeça aqui né ajuda a gente ajudar o canal que eu moro mais verdade ok ajuda a gente que nós também tô te postando um vídeo né aí aí você tá me ajudando lá fazendo pra casa né eu tô lá vou treinar então beleza galera é isso aí de coração me compartilhe no meu canal que eu moro mais verdade é nóis tamo junto